Pessoal, sétima edição do Congresso Luso Brasileiro, estamos aqui com o Demar, coautor da Receita Federal. Esse foi o cara que segurou as joias das Arábias, quando a delegação do ex-presidente da República vinha para o Brasil trazendo os presentes que foram dados para o Estado brasileiro como se tivessem sido dados para a pessoa do presidente da República. Demar, como é que você lidou com toda aquela situação de estresse, pressão dos seus superiores, mandando liberar e tal? Então, como é que foi aquilo ali? Bom dia, bom dia para todo mundo. Na verdade, eu sou o representante, não fui eu que segurei, eu participava ali da equipe, sou o representante. Foram dias de estresse, mas mais um dia de trabalho na Receita Federal. Eu acho que eu, como todos os demais colegas, a gente cumpre a nossa função com bastante zelo e empenho. Então, foi mais um dia de trabalho. Legal. E aí, como é que você lidou com toda aquela pressão na hora que teve o secretário da Receita? Quem foi que te ligou e tal, mandando liberar aquele troço lá? Ou ligaram para a equipe e tal? Como é que foi aquela pressão toda lá? Foi mais uma ligação para a superintendência, algumas ligações, algumas mensagens, e-mails, solicitando uma certa celeridade e foi explicado a necessidade de cumprir as etapas legais até que você chegasse ao veredito final, que não era possível a liberação. Legal. Como é que vocês lidaram também com toda a repercussão pós-divulgação, quando a imprensa até... Eu vi que a imprensa até fez algumas avaliações, reportagens, até tratando de forma errada aquele troço. Ah, porque deveria ter sido pago e tal. Bom, se era presente para o Estado, não tinha que pagar imposto, né? E como é que a equipe lidou com aquilo, quando assistiu todas aquelas reportagens, fazendo um juízo um pouco distorcido sobre aquela questão. Porque a gente que é auditor fiscal, a gente entende que ocorreu uma certa falha naquela interpretação. Como é que vocês lidaram com aquilo? Na verdade, nos primeiros dias a Receita não se manifestou, apenas formalmente, a gente não deu entrevista, mas aí como você citou, começou a sair várias entrevistas, as pessoas que não entendiam muito bem o contexto e a explicação não estava muito correta, aí que a gente resolveu dar as entrevistas para explicar de forma correta. Eu acho que a receptividade da sociedade foi muito positiva, as pessoas valorizaram muito o trabalho da Receita e aí não há que se falar de personagem A, B ou C, a gente está falando do trabalho de uma postura institucional, o que vale para um, vale para outro. Eu acho que isso que é o que conta num país que pretende seguir um trilho de evolução. Legal. Pessoal, isso é o que faz um país que tem a base calcada em republicanismo, nos valores constitucionais e os servidores públicos, principalmente os de carreiras típicas de Estado, tem essa missão que é muitas vezes muito árdua, muito doída, mas é necessária para que a gente mantenha os pilares da democracia de pé. Então, parabéns aqui ao representante da equipe da ICD Federal, que orgulha todos os servidores públicos, orgulha mais ainda os servidores das administrações tributárias de todo o Brasil. Demar, parabéns. Obrigado. E o nosso, muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.